Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela só quer curtir a vida, não tá nem aí pra nada Quando essa mina passa, a rapaziada para Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Essa Will Cachorro fez pra todas as novinhas Ela senta, ela quica em cima da pique e o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Vai, novinha com o bumbum balança Ela só quer curtir a vida, não tá nem aí pra nada Quando essa mina passa, a rapaziada para Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela esculacha, ela é danada Ela é safada, mas não é na hora errada Essa Will Cachorro fez pra todas as novinhas Ela é safada, mas não é na hora errada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela é safada, mas não é na hora errada Ela é safada, mas não é na hora errada Amém.